Hoje nesse vídeo eu quero comentar sobre umas coisas bem importantes em relações a novas criaturas dos mares Eu já fiz alguns vídeos em relações a isso, sobre criaturas dos mares novas, monstros marítimos que nós podemos enfrentar aqui nas próximas atualizações E nesse vídeo nós vamos comentar mais sobre ele, o Kraken Porque tudo que indica parece que um tipo de criatura, o Kraken, pode ser adicionado no jogo Vamos analisar aqui tudo isso nesse vídeo Então, opa, fala pessoal, ué, um subvídeo, estamos aqui galera com mais videozinhos de blog Nesse vídeo aqui pra vocês, parece que finalmente o Kraken se tornou o assunto comentado desses últimos dias, galera Kraken, a criatura dos mares, a besta marítima mais temida de todas Não sei porque eu falei isso, mas tudo bem, né? A gente sabe que em questão de bestas marítimas e monstros marítimos, o Kraken já vem se atualizando bastante, né? Terro Shark, Leviathan, todo tipo de bicho ou criatura do mal, o evento marítimo novo Principalmente adicionado agora no update 20, galera Mas parece que falta uma das criaturas mais temidas mitológicas de todas, o Kraken Então vamos comentar aqui tudo pra vocês, beleza? Nesse vídeo, quero falar aqui pra vocês sobre todas as questões, os vazamentos bem malucos aí Falar se tem a possibilidade de ser lançada agora nessas próximas atualizações E também comentar mais sobre eventos marítimos futuros, né galera? Então deixa eu pegar aqui o meu barquinho maneirão Deixa eu pegar aqui o... Cadê o... Cadê o barco aqui, né? Porque se é para procurar bestas marítimas, eu pego o meu barquinho, tá galera? Então deixa o like aí, se inscreva no canal também Não esquece, beleza, de fazer os procedimentos básicos que ajudam muito o Menino Wiz aqui E entra ainda bem nos grupos do canal, né? Discordzinho pra gente com essa marca de 200 mil membros lá Muito importante que você entre, por favor E também no grupo do Roblox, tem roupinhas maneiras Começa aqui quando usando a roupa do Merde, tá galera? Porque hoje nós vamos falar vários tópicos interessantes aqui Que eu acho que vão preencher a sua cabeça de conteúdo que vocês nunca sabiam antes Que incrível! Então vamos aqui, né galera? Vocês sabem que eu já comentei essas questões de monstros dos mares há bastante tempo, tá? Utilizando aqui esses dois mapas, tá galera? Esses mapas aqui que eu usei naqueles vídeos, né? Que a gente tinha, beleza? O mapa aqui feito por um carinha que ele meio que fez os mapas do Ocea 1 e do Ocea 2, né? Falta o Ocea 3 ainda Mas aqui tem, beleza? O mapa do Ocea 1, né? Que eu até falei que poderia ter alguns segredos aqui Como alguns tubarões Parece ter também um tentáculo aqui do lado E aí todas as ilhas aqui do Ocea 1 E no Ocea 2 tem mais características interessantes, tá? Pra ver aqui que tem o Ciebeche, beleza? Tem o próprio Kraken aqui do lado Tem, parece ser, algum tipo de tubarão ainda maior Do que foi mostrado anteriormente E um tipo de baleia gigante Como vocês podem ver aqui desse lado Então baleia, Kraken, o Ciebeche E esse tubarão aqui gigante, tá? De criatura do mar, beleza? Adicionada, recentemente foi adicionado aí o Terrochak Que é um tubarão gigante, maligno, terrorífico, né? Que spawna aqui agora nos mares do Cie 3 Onde a gente pode enfrentar ele com suas várias versões diferentes Terrochak com a âncora implementada nele E muito mais curiosidades interessantes, né? Terrochak é um monstro bem interessante, tá, galera? E também lançado o Leviathan, né? O novo Raid Boss Também o Raid Boss mais poderoso Veles atualmente do jogo É ele, né, galera? Leviathanzinho Uma criatura dos mares mítica Com poderes de gelo, tá, galera? E o Leviathan, né? Ele foi lançado meio que usando a inspiração Uma fruta do Leviathan, tá, galera? Uma fanfruity Feita aí há bastante tempo Mas que chegou muito alto Assim, não chegou a ganhar Mas, tipo assim, ganhou Mas não o top 3 das frutas E eles aproveitaram essa ideia, beleza? Em vez de fazer aí uma fruta nova Fizeram uma criatura nova aqui pro jogo, né? O Leviathan Que foi meio que pra dar aquela diferenciada, galera Lançaram o Tubarão Gigante Aí o Leviathan Aí tudo mais, né? Acho que é pra dar aquela diferenciada do Grand Peace mesmo Porque tinha lançado o Kraken Então aqui no jogo lançaram o Leviathan Que é pra dar aquela diversificada, beleza? No jogo, né? Mas claro que não vai parar só no Leviathan Não é o Terro Shark, né, galera? Obviamente vai ter muito mais criaturas novas dos mares A gente sabe que o One Piece tem os reis dos mares Tem criaturas dos mares, tá, vem? Como aquele polvo gigante Que é meio que como se fosse o Kraken, né? Aquele polvo laranja lá Mostrado no arco da ilha dos tritões E algumas criaturas meio diferentes, tá? Mas o que é focado mesmo São os reis dos mares, né? Que eles têm várias variações diferentes, tá, galera? O rei dos mares pode ter de tudo No rei dos mares o One Piece Tem de tudo que é tipo de peixe Só que gigante, tá? E eu utilizei muito dessa imagem Que a gente viu aí agora, beleza? Essa imagem aí das ilhas e tudo mais, né? Que é onde mostra algumas criaturas que eu falei Sobre a possibilidade de lançar novas criaturas dos mares E realmente foi adicionado no update 20 Então, acertei em partes, né? Talvez eu não tenha acertado as criaturas Pelo menos a parte do tubarão Não aceitei, mas... É, a parte do Leviathan Realmente era um pouco imprevisível, né? Mas claro que se o tubarão Foi adicionado aí dessa imagem Então quer dizer que mais criaturas Também podem ser adicionadas futuramente, tá, galera? Como o Kraken E também essa baleia gigante, né? Que seria como se fosse tipo, sei lá A Mob Dick, né, galera? A lenda da Mob Dick aí Baleia assassina gigante, beleza? Destruidora de navios Seria realmente uma criatura bem maneiríssima, beleza? Pra ser lançada aqui no jogo, né? Recentemente teve alguns vazamentos, beleza? Que deixou o pessoal meio louco, tá, galera? Que levantou novamente esse tema de Kraken no jogo E a gente vai olhar aqui agora Teve essa imagem aqui que eu já falei pra vocês Que eu até falei que essa imagem provavelmente não era real Porque realmente, né? Ela mostra muitos pontos aqui Que não parecem ser completamente real Mas também é uma imagem bem interessante, tá? Ela mostra aqui a Kraken área, né? A área do Kraken, tá, galera? Dá pra ver que o cara tá bem longe Tá nos mares aqui, dos novos mares Dá pra ver pelas ilhas em volta E tem vários blocos de gelo Espinhos de gelo na água, tá, galera? Do outro lado aqui aparecem esses olhos aqui Mas eu sinceramente acho que essa imagem aqui Não tem nada a ver com essa aqui, tá? Que é por conta do idioma, né, galera? Dá pra ver que o idioma da vida e da energia São diferentes, né? Essa imagem aqui A chance dela ser falsa é, tipo, muito alta Mas essa aqui já é um pouco intrigante É um pouquinho intrigante Porque esses blocos, esses espinhos de gelo aqui Não existem Nem mesmo na área do Leviatã Ele usa esses ataques, né, galera? Então, mesmo se fosse editado na imagem Ficou uma edição até que bem feita, tá? Se foi no Photoshop Foi um Photoshop realmente bem feito Pra aparecer esses blocos Esses espinhos de gelo aqui em volta, né? A gente sabe realmente Que se tiver um cara que manja de Photoshop Ele consegue criar algo parecido com isso aí Mas, de acordo com os vazamentos fakes Que a gente já viu ultimamente Nenhum deles chega nesse nível Dá pra ver descaradamente que é falso A não ser que esse seja o primeiro vazamento falso Que a gente vai ver aqui Que foi realmente bem feito Em comparação com os outros, né? E não só isso, tá, galera? Aparentemente tem um vídeo dessa imagem Eu não sabia desse vídeo Mas me mandaram aqui esse vídeo E a gente vai analisar aqui agora Esse daqui é o vídeo, tá, galera? A gente vai olhar aqui agora Dá pra ver aqui A Krakenhária, né? Vídeozinho aí do carinha Dá pra ver aqui nesse vídeo Que é a mesma imagem É o mesmo carinha também Dá pra ver pela skin dele Dos chifres aqui E realmente, tá, galera? É um lugar que parece ser Completamente novo, tá? Não sei se ele foi moldado Não é Photoshop, então, a imagem Dá pra ver aqui De acordo com esse vídeo Que é um negócio bem bizarro, tá? E é como se ele tivesse, tipo Encontrado um ponto secreto no mapa, tá, galera? Por isso que não apareceu Nenhum evento Nem nada do tipo, né? Ou ele acessou algum mapa aí Secreto Alguma coisa assim do tipo Porque não parece nem mesmo Ser uma cópia do Blockfruit Isso aqui realmente parece O próprio jogo em si Tem a Buda despertada E tem tudo mais, tá, galera? É bem bizarro, tá? Bem bizarro, né? A única diferença, tá, galera? Desse vídeo aqui É que não aparece O nome ali Krakenhária Que apareceu na imagem, né? Então, eu sinceramente A melhor hipótese Mais cética, beleza? Em relação a esse vídeo Seria como se fosse um bug, tá, galera? Isso aqui é um bug do mapa Algum cara com ice Sei lá Algum do tipo assim Conseguiu realizar Algum bug maluco E depois, beleza? Tiraram um print Ou o próprio cara do vídeo Tirou um print E botou e adicionou O nome Krakenhária, tá, galera? Seria realmente A única hipótese Mais plausível Mais cética Em relação a isso, né? Porque não faz sentido, tá, galera? Não faz o menor sentido, né? Isso aqui é bizarro, tá? Não sei como foi possível Ele encontrar Isso aí no mapa, tá? Nem o golpe da ice Faz isso, tá, galera? O V da ice faz isso O C, beleza? O X aqui do A da ice Também faz esses golpes aqui De gelo Mas nenhum chega a ser Parecido com esse gelo aí, tá, galera? Esse gelo aí parece muito mais O gelo, beleza? Utilizado pelo Leviathan Mas também não é igual Então, que diabos, tá, galera? Que diabos De golpe É esse? Sério É a minha maior dúvida Aqui de todas, tá, galera? Não parece ser criado Forjado A não ser se fosse realmente Um bug Muito, muito específico, tá? Mas a chance de ser um bug Muito específico O cara ter feito um bug É muito baixa, tá, galera? Tipo, como que ele conseguiu Fazer isso, então? Tipo, que bug é esse? Por que ninguém conseguiu Que ninguém mais Conseguiu fazer isso Só ele, né? Em todos esses anos Dessa indústria vital É a primeira vez Porque eu não tenho Resposta pra isso, né, galera? É sério Eu não tenho Eu não sei se é real Não sei se é fake Eu não entendo O que aconteceu nesse vídeo aí Que vídeo é esse também, né? Então é isso, tá, galera? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like abaixo Que é muito importante Será que a gente vai ter Novas criaturas maras? Será que o Kraken vai ser real? Será que o Kraken é possível Ser adicionado agora, galera? Será que vamos enfrentar O Kraken igual No Grand Prix? Era da hora, hein, galera? No Grand Prix Era maneiro, hein? Pena que o drop dele Era super raro, né? Pra pegar os índices lá Mas era realmente Um negócio meio Aterrorizante Muita gente tacando um bicho só Ele destruia tudo, tá? Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal E falow E falow E falow